Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal, eu sou o Salvador Mendoza, bom, vez ou outra coisa, eu estou em uma festinha com os amigos e faço uns truques, umas brincadeiras nos jogos e o pessoal gosta, eu acho interessante e como o canal é um canal de variedade, vou gravar um vídeo aqui de um truque simples, vou tentar ser rápido aqui, então temos aqui um baralho de cartas, comum, nem até o que eu gosto muito não, isso aqui é de papelão, eu gosto mais de plástico, é mais fácil, mas vamos utilizá-lo, então baralho comum, ok, está completinho, a gente começa a mágica pedindo um amigo que corte em qualquer local, em qualquer local aqui, no baralho em dois, então digamos aqui aleatoriamente que eu corte aqui, vou jogar essa parte para cima, e peço que ele selecione uma carta, que a gente vai utilizar no truque, vamos fazer com duas, então de uma vamos dificultar mais, então vou selecionar uma, aí eu peço, ele seleciona duas cartas, e peço que ele amostre as cartas que são, vamos lá, são essas aqui, o cinco e o oito, pego essas cartas e coloco novamente aqui, agora está fácil, as duas cartas estão aqui em cima, então vamos dificultar só para isso, a gente pede que ele abra, divida, corte em dois novamente e coloque, ó, para o meio agora, então as duas cartas estão perdidas aqui no meio, pô, ainda está fácil ainda ainda eu vou dificultar mais agora para perder mais ela ainda vou dividir em quatro montezinhos e dividir em quatro montezinhos diferentes aqui então as cartas estão mais perdidas ainda aqui para dificultar e mostrar realmente que a gente tá fazendo negócio sério aqui de primeira vamos embaralhar mais ainda essas cartas esses montezinhos não posso aqui não é uma carta que eu gosto muito nossa de papelão mas digamos que eu pegue lá e tente dividir as cartas daqui ou até pouquinho para cá esses papelão é horrível então que eu pegue aqui também ó e embaralho assim por baixo assim por baixo que eu pegue outro aqui também pertinho e e embaralhe mais ainda também as cartas e vai de cá mesma coisa assim por cima por baixo por cima de aquele embaralhada boa além disso eu posso embaralhar entre elas mesmo também fazendo dificultando mais ainda embaralhando mais ainda e essas duas aqui embaralhei uma com outra aqui ó embaralhei bastante agora pego essas aqui também embaralho elas também é uma mexidazinha bem mexida e misturo e vamos lá e dividir em quatro agora tá em dois eu vou criar mais uma bagunça ainda aqui que que eu posso fazer para poder bagunçar mais eu posso deixar isso aqui talvez ó esse nessa posição e eu posso pegar estado aqui inverter também ó e embaralhados assim dois montinhos agora um tá invertido e outro na posição correta nossa mais embaralhado que isso agora fica complicado eu posso pegar separar eles aqui e juntá-los opa e juntá-los agora tá bem realmente bagunçado aqui o negócio e agora a gente pode descobrir onde estão as cartas agora como é que vamos tentar fazer isso agora vou espalhar aqui e eu vou ver as cartas que estão diferentes que não devia estar naquele momento ali e vamos lá a capa minha parte de fora vermelho 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 opa tem uma vinha aqui que não é vermelha ela é e olha ela aqui e o resto todo e vermelhas e vamos juntar isso tudo agora mas em vez de uma eu utilizei escolhemos duas cartas cadê a outra e vamos procurar agora aqui já apareceu então ó preto capa preto preto capa e e olha ela aqui e as duas cartas escolhidas no começo o show era muito simples a mágica muito fácil gostou então dá aquela curtida zinha dá aquele joinha vou ter que assistir o outro aqui dá uma joinha se tiver um joinha legal é uma quantidade legal eu mostro o truque e ensino a fazer valeu vamos para a próxima que essa aqui já foi para conta hein tchau 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 tchau